O time do Outro Mundo reúne garotas de culturas, aparências e eras bem diferentes, mas tem uma boa explicação para isso. Apesar de novas no The King of Fighters, elas já eram figuras conhecidas de outros jogos da SNK. Mui Mui é descendente dos clãs dos dragões, e viaja pelo mundo procurando joias que contêm um misterioso poder. Essa parece ser uma missão séria e dramática, mas Mui Mui na verdade é uma garota alegre, extrovertida e comilona. Ela usa seu Kung Fu em conjunto com a força do sangue do dragão para atacar seus inimigos com movimentos curiosos, como seu especial onde ela sai circulando pela tela. Por causa da sua origem chinesa, Mui Mui lembra um pouco a Chun-Li, tanto na aparência como em alguns golpes. Ela solta um Kamehameha que... e por alguma razão, quando eu vi esse agarrão de comando, eu achei que ela ia começar a rir mais ou menos assim. É, os movimentos da Mui Mui não ficaram a coisa mais original do mundo, mas o seu clímax com o Shenlong aparecendo no fundo está um arraso. Mui Mui é a personagem principal de Dragon Girl, que não é um videogame, e sim um patinco, máquina caça-níquel muito popular na Ásia. Aliás, outra personagem do jogo veio de máquinas desse tipo, Loveheart, a pirata de Skylove. Ela é a capitã de um navio voador e luta contra os bandidos que assassinaram seu pai. Isso explica sua brabeza e também os seus trajes, que ficaram um pouco mais chamativos que a sua versão original. Em Skylove, a principal arma de Loveheart é sua espada, mas em King of Fighters 14, ela não usa essa espada o tempo inteiro. A arma se materializa quando ela executa alguns golpes, e é muito eficiente. Loveheart pode não ser muito forte nos danos, mas é ótima para combos e combate de média e curta distância. Uma bela escolha para jogadores iniciantes. Por causa da participação de Mui Mui e Loveheart, tem gente chamando este time de trio do patinco. Mas a terceira integrante não veio das máquinas caça-níquel, e sim de Samurai Showdown, uma das mais consagradas franquias da SNK. Na Koruru, a princesa da tribo Ainu, já protegia a natureza desde os tempos dos samurais. Ela era uma das personagens mais queridas e populares da outra franquia, E sua presença em The King of Fighters 14 foi recebida com espanto e surpresa pelos seus fãs. Sua movimentação não é muito diferente da que tinha em Samurai Showdown. Boa parte dos seus golpes mais conhecidos estão presentes, principalmente os que usam a Mamaha, sua ave de estimação. Graças a ela, o forte de Na Koruru são os ataques aéreos, mas também manda ver nos ataques verticais usando sua faca. É, Na Koruru é a esfaqueadora mais kawaii que eu já vi. Destaque para as ótimas animações dos especiais dela. Com certeza os antigos jogadores de Samurai Showdown vão ter alguns espasmos quando ver isso. A arena do trio é numa parada especial, onde tem palhaços, brinquedos, muitas cores e movimentos. Em alguns pontos ficaram escondidos easter eggs fazendo referência a outros jogos da SNK para tentar deixar o cenário mais interessante. Mas não, isso não salva. Pra mim, este é o cenário mais feio e aleatório do jogo. Deixe a sua opinião aí nos comentários falando o que achou dele. Eu particularmente odiei. Pelo menos, a música do trio compensa. Aliás, ela é espetacular. A ideia de montar um time com personagens de outras dimensões é interessante porque ampliou as possibilidades de personagens para aparecer no jogo. Já que antes, algumas figuras, como as do Samurai Showdown, por exemplo, não apareciam porque eles não compartilhavam o mesmo mundo do The King of Fighters. Mui Mui e Love Heart entraram para atrair de volta para os videogames os adultos japoneses que trocaram os fliperamas pelas máquinas de patinco. Querendo ou não, esses caras foram o público da SNK nos últimos anos. Porém, os fãs ocidentais inicialmente não curtiram muito que as duas personagens de patinco entraram no jogo. Este é um período sombrio na história da produtora, pelo menos para os gamers. E alguns acham que elas deveriam ser esquecidas. Outros acharam desperdício, já que podiam ter usado espaço para chamar personagens de jogos mais relevantes da SNK. Resta agora a Mui Mui e Love Heart vencer o preconceito e conquistar os jogadores do The King of Fighters. Mas a pergunta que não quer calar é... Como essas garotas, que são de épocas e dimensões diferentes, conseguiram se reunir para participar do torneio? Mesmo com a apresentação oficial do time, ainda não sabemos disso. Mas sabemos que a aparição delas está ligada ao último chefe do jogo. Na Coruru, sentiu a presença da força maligna e a perseguiu através das eras até chegar nos tempos atuais para enfrentá-la. Mas como ela conseguiu fazer isso? O que é essa força maligna e o que ela quer? Será que Mui Mui e Love Heart serão bem recebidas pelos fãs da série? O que você achou do time do Outro Mundo? Deixe suas opiniões aí nos comentários. E aproveite para clicar no gostei, compartilhar o vídeo com os seus amigos e se inscrever para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!